Boa tarde! Boa sexta-feira! Ela chegou e eu também! E aí, meus amores? Como estão vocês? Eu? Melhor agora, gritando com vocês. Vamos fazer um novo acordo? Tô sentindo falta de gente aí na sala, tô sentindo a falta de vocês. Cadê Caleb, Clóvis, Sara, Fábio, Cauã, Petro, Tóveno, Jurandir, Pietro, Clóvis, Davi, Rafael. Ah, vocês chegaram! E bom, achei que, oxe, eram vocês que tinham me esquecido, mas não esqueceram. Marielena, mas não me esqueceram. Ainda bem, ainda bem. Tudo bom com vocês? Vamos começar a nossa aula com música. Claro, sexta-feira, vamos nos alegrar. Apesar que tá frio, nós vamos esquentar o corpinho. Amigo, quanto é bom estar ao seu lado Pois teu coração bate mais apressado Meu mundo está perto de amor, de amor Só porque fez sentir o seu calor E eu quero um super abraço Para ter me sinta um super amado Abraça já Amigo, quanto é bom estar ao seu lado Vem, meu coração bate mais apressado Vem, meu coração bate mais apressado Meu mundo está repleto de amor De amor Você é o porquê do seu frio, do seu calor E eu quero um super abraço Para que eu me sinta um super amado Abraça já Abraça já Que abraço bom, que abraço bom, que abraço bom que você tem Quero um super abraço para que eu me sinta um super amado Abraça já! Que abraço bom, que abraço bom que você tem Que abraço bom, que abraço bom, que abraço bom que você tem Abraça já! Oi meus amores, que abraço bom, abraço de sexta-feira, abraço de saudades E aí, preparados para a nossa aula? Vou esperar um tempinho para vocês pegarem o livro de ciências e marcador de texto Pegou o livro de ciências, abri na página 61 Não se preocupe, estou aqui esperando, vamos lá Enquanto isso eu vou ver se tem outra musiquinha aqui, enquanto eu espero vocês Deixa eu botar aqui, deixa eu passar, estou esperando, não tem pressa não A aula de ciências E aí? Chegaram? Então vamos lá, já chegaram, já abriram o livro, colocaram o passe e a data de hoje, como sempre fazemos Tira a tampinha do marcador de texto Hum, tem uma novidade aqui, tem uma novidade aqui Aqui ó, já já eu mostro, vamos lá? Quem vai ler primeiro? Isso, começa a ler aí, a gente acompanha e eu vou explicando Lê aí, Pedro, por favor, começa a leitura Hum, isso, círculo da água Círculo é quando ocorre uma determinada sequência de etapas pelas quais algo passa até que se repitam essas fases Então, círculo, vem de circular Isso, são várias etapas que voltam para o começo Rodou, rodou, não roda gigante Gente, quando começa a roda gigante, a gente não está aqui embaixo E ela começa a girar e a gente vai lá para cima e desce para o ponto de partida Pronto, o círculo é isso Círculo vem de girar Marcaram aí? Pronto Marquem agora Quando eu falar isso, quando eu falar alto, você marca Clóvis, leitura Clóvis, lê e eu acompanho também Assim dizemos que existe o ciclo da água Estou marcando Pois a água no planeta, há milhões de anos, passa por um processo na natureza que faz com que possamos sempre reutilizá-la Então, o círculo da água na natureza Ela está sempre se renovando Essa chuva que caiu hoje Que está ameaçando chover ainda Ela vai ser renovada Porque ela vai fazer esse círculo Ela vai se renovando Isso acontece há milhares de anos atrás Isso mesmo Então, é o círculo da água É a roda É a roda gigante Como se a água sentasse no ponto de partida Girasse e voltasse ao ponto de partida novamente Vamos lá Maria Helena Leitura Esse é o ciclo Esse ciclo é o processo de transformação da água na natureza Passando de um estado para outro Para aí Lembra da aula passada Que a gente viu líquido, sólido e gasoso Ela na forma líquida pode passar para o gasoso Que é a fumacinha da água Do estado líquido pode passar para o sólido, que é o gelo E do gelo, que é o estado sólido, pode voltar para o líquido Quando a gente pendura a roupa, a gente lava a roupa e pendura E quando a gente vai tirar do varal, a roupa está seca Porque a água evaporou Subiu em forma de vapor para o céu Formando as nuvens Isso mesmo Porque as nuvens Nada mais é que pequenas gotículas de água Sabe a laranja? Quando a gente vai espalhar a laranja Não tem aqueles gominhos da laranja? Pronto Aqueles gominhos é como se fosse a formação da nuvem Porque a nuvem é a formação de gotas de água Por quando é que chove? Porque a nuvem ficou tão pesada, mas tão pesada Que chega um momento que ela tem que cair O trovão O barulho é porque as nuvens estão tão pesadas que elas se chocam Quando elas se chocam uma contra a outra faz esse barulho Porque os raios Já sabemos que a água é fonte de energia Ela transmite porque as hidroelétricas A força da água gera energia Não é isso? Então quando ela bate uma na outra tão pesada de água Há aquele choque e sai os relâmpagos Muito bem Davi, continua a leitura Entre os elementos vivos e não vivos Quando engloba os seres vivos É conhecido como grande círculo Quando não Chama-se de pequeno círculo Olha, peraí Davi Quando engloba os seres vivos É conhecido como grande círculo Quando não Chama-se de pequeno círculo Pedro Miguel Ele é fundamental para a manutenção da vida do planeta Terra E por meio dele Que acontecem as variações climáticas E a criação de condições para o desenvolvimento das plantas e animais E estão falando Vocês estão vendo aí O círculo da água Está vendo um A água do rio Evapora Com o calor do sol Forma em nuvens As nuvens ficam repletas Cai e volta novamente Que eu vou explicar passo a passo aqui na página 62 Mas eu tenho a novidade Tantantantã Eu fiz um círculo da água para vocês Fiz É um papel Aqui está um papelão Tá? Qualificadorinho Aqui atrás É um papel Pintado E azul Com gotinhas de água E aqui está o círculo da água Na natureza Tá vendo? As montanhas As montanhas A terra O rio As plantas também Porque ela absorve E evapora a água das plantas Como evapora a água da gente também Quando a gente vai para a pré Mas nunca a gente foi Mais breve a gente vai tentar de novo Que a gente toma banho Aí a mamãe vem para cá lanchar Só um pouquinho da água E a gente senta Quando a gente fica no sol Quando a gente está molhado Daqui a pouco o nosso corpo está seco Por que? O sol esquentou E a água que estava no nosso corpo Evaporou E quando ela evapora Ela cai das nuvens Ela é aquecida pelo sol Tá vendo? Aí ela aquece e cai Aquece e cai E formando esse círculo Olha aí Como acontece Tá vendo? É o círculo da água Na natureza Aquece a água Ela sobe E ela cai A água E vai O círculo Então a água Ela está sempre Em movimento Ela não para de se mexer Por isso que a gente diz Que a água Milhares de anos Ela é reutilizada Porque ela não para No círculo da natureza Ela está sempre Girando Como fosse Uma roda gigante Né? Ou Simplesmente Acontece O que? Espera aí Espera aí Deixa eu fazer aqui Ó A água Tá sempre Girando Isso mesmo Tá sempre Ela não para Ela tá sempre Sendo renovada Elas Sobem com o aquecimento Do sol Ela vai formar as nuvens Depois elas voltam Pro rio É aquecida pelo sol Formam nuvem Volta de novo Para a terra E assim vai Constantemente Tá? Então vamos lá Rafael Página 62 Primeiro Quadrinho 1 Rostinho Isso A água Que podemos encontrar Na superfície do planeta Em lagos Mares Rios E etc Passa pela etapa De evaporação Shhh Aquele vapor Provocada pelo calor do sol Pelo calor do sol Transformando-se em vapor de água Dizemos então que a água passou para o estado gasoso Que formou as nuvens Bora lá Deixa eu ver Rafa Rafael Ao se formarem as nuvens Ao se formarem as nuvens Há um acúmulo de água muito grande As gotas se tornam cada vez maiores E a água se precipita Tudo isso E isto começa a chover As regiões muito frias da atmosfera A água passa do estado gasoso para o estado líquido E rapidamente para o sólido Formando a neve ou granizo Pedacinho de gelo Isso acontece quando a temperatura da atmosfera está muito baixa Salmo tem que cair pedras de gelo São Paulo São Paulo cair pedrinhas de gelo É... tem que ter cuidado no toque Toque, toque, toque Vamos lá, agora vou ler A água do solo é absorvida pelas raízes das plantas Por isso Por meio da transpiração Shhh... transpirar As plantas eliminam a água no estado de vapor Para o ambiente Principalmente pelas folhas É na cadeia alimentar das plantas Pelos frutos, pelas raízes e sementes e folhas Transferem água para os seus consumidores Sara Carlinda A água da chuva e da neve derretida Se infiltra no solo Formando ou renovando os lençóis freáticos Lá embaixo As águas subterrâneas emergem para a superfície da terra Formando as nascentes dos rios Assim o nível de água dos lagos Açudo e rios etc É mantido Então a etapa de evaporação recomeça Kauan A partir daí A água é utilizada pelos seres vivos Os animais interagem Através... ingerem água Peraí... os animais ingerem, bebem água Através dos alimentos e das bebidas que consomem E eliminam a paratrimosfera Através da respiração e transpiração Do suor, da eurina e das fezes Todos... comigo? Tô esperando Já os vegetais absorvem água do solo Peraí... calma Que barulho... não tá escutando nada Todo mundo de novo, juntinho Eu falo e vocês repetem Já os vegetais Já os vegetais Absorvem a água do solo pelas raízes Agora ficou bom Depois eliminam-as Nas folhas Por meio da transpiração Shhh... Isso ocorre porque Todos os seres vivos Têm água em seu organismo É... como a terra tem mais água Com o que que é terra Nosso corpo ele tem mais água do que pele Do que músculos Uhum... Em seu organismo Uns em maior quantidade Outros em menor quantidade Por isso que nós dizemos Que a água é fundamental Sem a água O nosso... em rins não funciona A gente começa a ficar doente Então... mãos a obra Bom final de semana Leiam... releiam... façam as tarefas Lembrem se quiserem fazer o círculo da água É facinho Você vai pegar aqui o desenho Fazer um desenho Pintar E a parte de trás Rodar Porque a água Sempre vai estar em... Movimento Ela desce Ela sobe Ela sobe Ela desce Tá? E... beijos Beijos E beijos pra vocês Bom final de semana Usem máscara Fiquem com Deus E... E... cadê a música? Partiu Pra você guardei o amor Que sempre quis mostrar O amor que vivi Meu amor é de vocês Que falta vocês fazem No meu dia a dia Nas minhas tardes Gente... como é ruim Tá longe de vocês Mas sabem... Que mesmo distantes Estamos perdidos aqui Aqui Eu... eu... amo vocês Vocês... vocês são meus filhos Como eu digo sempre Lá na sala Do portão pra fora Vocês são dos pais Do portão pra dentro Vocês são da escola Da porta da sala pra dentro Vocês são... são meus São meus mesmo Meus filhos Amo vocês Fiquem com Deus Até segunda! Achei Vendo em você Explicação Nenhum Até você quer Seu coração Bater forte e arder No fundo No fundo Meu Pai De mar Cê guardei o amor Que nos prendi Amo vocês Tchau!